Abertura 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 Cherry, eu procurei por você em todo canto Eu tava tão preocupada Nós temos que ir agora, tudo bem querida? Se ficarmos aqui aquele monstro vai nos achar Vamos Não, não vou Qual é o problema? Você não confia em mim? Não é isso, Claire. Mas é por causa do meu pai. Ele está ali e eu ouvi ele. Chamando pelo meu nome. Papai, deve estar sendo atacado pelos monstros. Eu tenho que ajudá-lo. Espera, Sherry. Volta! Sherry! 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 Então, eu vou me一定要 fazer onde vocês ficam. Eu estarei sim. Eu, eu! Eu, eu e, eu e, eu estou referindo. Eu, eu estou com a do meu coração. Eu, eu oi! Eu, eu estou, eu estou avec você. Eu, eu estou do meu coração. Eu, eu estou de frente. Eu, eu estou completamente aqui. Você, eu estou de frente. Eu, eu estou meto. Eu estou fazendo aqui. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. 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 Claire? Você está aí? Sherry, você está bem? Encontrou o seu pai? Sim, eu estou bem, mas não consegui encontrá-lo. Mas eu encontrei uma coisa pra você. Toma! Tem mais outra! Obrigada, querida. Agora, por que você não vem até aqui? Vamos ficar juntas. Claire, eu não consigo mais passar pela tubulação. Mas não se preocupe, eu vou achar outro caminho. Posso me cuidar sozinha. Espera, Sherry! Volta! Sherry! Sherry! E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL